O Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Exatamente. Há propostas que são aqui absolutamente ir aceitadas, entre elas o facto de o Conselho das Segundidades poder fazer a convocação dos plenários, o que significa que poderia haver, pelo menos, quatro plenários, o que significa sempre um milhão, um milhão, significa um milhão e seiscentos mil euros por cada mandato. E também o facto de o Partido Comunista querer equiparar os serviços dotados de autonomia administrativa, o que significa que têm competências para autorizar as suas despesas e também para fazer o seu pagamento, o que poria o Conselho das Comunidades com gastos completamente fora do controle. Muito obrigado. 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 Obrigado.